Fala galera do Desafio da Mendes, ela comentou comigo que tá surgindo muita dúvida de qual grupo escolher se entra na fase de emagrecimento ou fase de hipertrofia. O que que eu sugiro? Se você é tipo uma falsa magra e só tem aquela gordurinha ali na região abdominal, começa por aumentar a massa muscular, mas eu tô falando de falsas magras assim, bem generalizados, sabe? Agora se você tem gordura no colote, tem gordura nos flancos, tem gordura no abdômen, tem gordura por toda parte, não começa por hipertrofia, senão não vai sair um resultado legal, começa emagrecendo. Sempre tente a eliminar o máximo de gordura possível pra aí sim começar a aumentar a massa muscular, porque a sua resposta vai ser muito melhor. E quem for começar pelo aumento de massa muscular, seria meio que o inverso. Se você viu que sua gordura já tá baixa, pode começar sem medo, mas como eu falei, se tiver só aquele pouquinho de gordura ali que me incomoda no abdômen, começa por aumentar a massa muscular. Se tiver gordura por um todo, comece perdendo gordura. Vai pelo que te incomoda, se te incomoda a gordura, perca ela. Se o que te incomoda é tamanho muscular, começa aumentando a massa muscular. E não tem nada melhor do que avaliar pelo espelho. Espelho, se olha e fala, pô, eu tô bem, vou começar aumentando a massa muscular, já perdi toda a gordura, ok. Pô, essa gordurinha aqui me incomoda, olha no espelho, não tá legal, tal. Comece por gordura, é simplesmente gostar do que você vê no espelho. Eu acho que essa que tem que ser a pergunta principal. O que te incomoda? Que aí você vai conseguir decidir isso melhor. E aí O que é que você vê no espelho?